Bom, agora vamos ver mais ou menos quanto eu lucrei nesse feriado vendendo espetinhos. Bom, hoje estamos aqui para mais um dia de vendas do meu negócio de espetinhos, mas hoje não é um dia de vendas normal, pois hoje é feriado. Hoje é feriado da Proclamação da República, então nós estamos aproveitando desse feriado para vender espetinhos e colocar dinheiro no bolso. Então vem acompanhando mais um dia de vendas aqui do meu negócio. Se você ainda não é inscrito no meu canal, já aproveita e se inscreve, já fortalece o like. Não se esqueça de me seguir no Instagram que está passando na tela para vocês e vamos para cima. Bom, pessoal, hoje tem tudo para ser um ótimo dia de vendas, tá? O movimento já está bom por aqui, por sinal já realizamos vendas. Vou deixar um vídeo para vocês de como estava o fim de tarde aqui no espeto. Estava, cara, um clima muito, muito bom. Vocês podem ver que tem bastante carro aqui, tem bastante carro lá, clientes lá atrás. Bugalu repondo os espetos que vendeu. E, pessoal, dá uma olhada aqui. Já lutamos praticamente um lado inteiro, um lado inteiro da folha. Então quer dizer que já realizamos algumas vendas. Uma olhada aqui está bem- homemade. Uma olhada aqui. Uma olhada aqui está aqui. Uma olhada aqui. Uma olhada aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 A APROVEITAR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, isso é um ponto positivo, pois a mesma coisa acontece com a maioria dos clientes. É muito difícil alguém que enjoe de carne, enjoe de comer espetinho. Por isso, a gente consegue ter boas vendas, um faturamento bom frequentemente. Por esse fato de que não enjoa. E você fazendo um trabalho bem feito, com certeza você consegue se tornar referência no seu bairro. Com isso, pessoal, o crescimento vem semana após semana. Então, esse é um ponto positivo do comércio de espetos. Então, se você pensa, meu Deus, será que se eu abrir um espeto vai vender? Será que é possível vender espetos todos os dias? É possível, pessoal, porque não enjoa e os clientes compram. Então, bora preparar esse pedido aqui. Por sinal, até para um cliente novo, que eu pelo menos nunca nem vi aqui no espeto. Então, bora caprichar, né, para conquistar o cliente. Bom, pessoal, finalizamos mais um dia de vendas e um dia de vendas muito bom. Aproveitamos desse feriado ao máximo para ganhar dinheiro, para colocar dinheiro no bolso. Não faz sentido nenhum a gente fechar ao feriado, sendo que a gente pode vender e ganhar dinheiro. Querendo ou não, se eu fechar no feriado, eu vou estar perdendo dinheiro, entre aspas. Na verdade, deixando de ganhar. E não tenho por que eu fazer isso. Então, vamos aproveitar o máximo do feriado para colocar dinheiro no bolso, porque ainda não estamos ricos para tirar descanso. Então, vamos correr atrás. Bom, pessoal, e aqui está o fechamento do dia. Finalizamos o dia em dinheiro com R$143,00 vendidos. Débito e crédito R$515,35. PIX R$223,00, com um total de vendas no dia de ontem de R$881,35. Bom, agora vamos ver mais ou menos quanto eu lucrei nesse feriado vendendo espetinhos. Lembrando que a minha margem de lucro varia em mais ou menos de 35%. Por que varia, Eduardo? Você não tem uma margem fixa? Não, pessoal, nós não trabalhamos com a margem de lucro fixa. Mas o que acontece? Espetos assados, eu tenho uma margem de lucro boa. Espetos cru, a minha margem de lucro é um pouco menor. Alguns espetos nós temos uma margem de lucro de 100%, outros de 50%, outros de 60%, e por aí vai. Não é uma margem fixa. Então, a minha margem de lucro depende muito de qual tipo de espetos eu vendo, se é mais espetos assado ou mais espetos cru, e o sabor do espeto que eu vendo. Por isso que eu falo que minha média de lucro varia muito, e nós não temos uma margem de lucro fixa. Mas, enfim, vocês sabem que eu sempre levo em consideração limpo, que vem para o meu bolso, mais ou menos 35%. Então, vamos ver quanto mais ou menos nós lucramos no dia de ontem. R$ 881,35, em cima de uma média de lucro de 35%. No dia de ontem, vamos pôr que a gente ganhou limpo, no nosso bolso, R$ 300. Não está nada mal, né, pessoal? Um feriado que, muito provável, se eu ficasse em casa, estaria gastando dinheiro com outras coisas, talvez com coisas desnecessárias, eu aproveitei desse feriado para colocar dinheiro no bolso. Então, é um incentivo a todos vocês. Ainda não estou rico para tirar férias, tirar descanso, eu quero conquistar muita coisa. Então, eu estou com sangue nos olhos para isso, e nem o feriado a gente está perdoando. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar seu like, se inscrevam no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Me sigam no Instagram que está passando na tela, pois lá eu solto bastante conteúdo para vocês. E vamos para cima, até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!